Já a gente fala da participação da Silvana, nós vamos ao vivo agora com Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. Matheus Adriano, bom dia para você e quais são as informações hoje? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu trago notícia boa, notícia de oportunidade. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo do programa Voucher Desenvolvedor de Sistemas. Serão abertas 400 vagas para estudantes da rede estadual de ensino que estejam no mínimo ao segundo ano do ensino médio, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Aintres Lagoas e Ponta Porã. Outras 140 vagas devem ser abertas para o público em geral. Essas inscrições seguem até o dia 19 de janeiro do próximo ano. A prova do processo seletivo será de caráter eliminatório e classificatório, avaliada de 0 a 100 pontos e composta por 30 questões objetivas, do tipo múltipla escolha. Cada questão terá um enunciado e cinco alternativas, e apenas uma alternativa será correta. A avaliação vai abranger áreas do conhecimento, como língua portuguesa e raciocínio lógico. As aulas desse curso serão início em março de 2024. O programa Voucher Desenvolvedor de Sistemas é uma ação que integra o MS Qualifica, que é o Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego aqui em Mato Grosso do Sul. Ele consiste no oferecimento gratuito de vagas para esse curso de habilitação técnica de nível médio em desenvolvimento de sistemas. A carga horária total é de 1.200 dólares. Então fica o recado, essa oportunidade para quem está em busca de uma qualificação que é tão importante agora que o mercado de trabalho está tão inflacionado. Eu volto com você, Ana.